A estreia com a camisa do Grêmio foi sensacional, paramos o Palmeiras em pleno Allianz Parque e não vencemos na estreia, mas o time seguiu e agora estamos a dois jogos invictos na oitava posição. O sonho, a meta, o objetivo é chegar à vaga de Libertadores. Para tal feito, já vamos dar uma mudada no nosso paredão que a galera curtia mais ele de manga comprida, e eu também acho, uma vez que também aqui no sul faz muito frio, vamos colocar até uma gola para ficar realmente estiloso. Paredão Garra e o Grêmio vão encarar agora o Atlético Mineiro no Mineirão, temos o Flamengo na última rodada do primeiro turno na Arena do Grêmio e jogando em casa também na estreia do segundo turno contra a Chape, tem o CRB também e esses jogos aqui eu tenho na minha cabeça que é nossa obrigação vencer, já que teremos agora duas sequências dificílimas contra Galo e Mengão. Galera, sabe que a gente já pediu várias numerações e nenhuma foi aceita, tem a 22 vaga, essa pode ser mais interessante, então vamos com ela. O time do Galo vem com o Hulk ali no ataque de olho nele e o nosso time botou... Ah, o treinador botou o Soares no banco, hein, mano? Luiz Ito não está fazendo, está perdendo muitos gols, o veteraníssimo Diego Souza vem para o abate. E o Mineirão está maneiro demais para esse jogaço, se você está curtindo demais, todo dia tem episódio do Goleirão Garra, só depende de vocês, continuem favoritando essa série, deixando like e comentando bastante, comente qualquer coisa. Hoje eu quero uma coisa diferente, aliás, eu quero que vocês comentem de qual cidade do nosso país vocês são, e se vocês são de outro país, também comente qual é o país. Vai lá, mano, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2, se curte um X-Bet, dá uma moral aí para o canal, eles estão patrocinando a série. Bola já está rolando, o Galo já vem para cima e daqui a pouco a gente vai ganhar 22, né? Por enquanto seguimos com a 15, bola cruzada ali, passou por todo mundo, rifa dali, moleque. Ave Maria, essa eu vou deixar para o replay para vocês sentirem onde essa bola passou. Dá um detalhe que em breve a gente vai revelar o nome verdadeiro dele, eu sei que eu estou enrolando bastante, em breve a gente vai saber qual é o nome verdadeiro do Garra, e provavelmente vai ser, mano, uma parada aí que só os caras que manjam da série vão conseguir ver. Bora lá, Grêmio, tocando bola, mesmo fora de casa, a gente tem que buscar o ataque para subir na tabela. Batida, nossa, foi muito bem o Everson, ele buscou lá no cantinho, na verdade é o goleiro Marcão. Segundo tempo, já tem bola aí do Galo, o Ayrton vai tentar, tentava, né? Voltou ainda com o Otávio, aí o Igor Gomes girava para o chute e ficou desarmado, ainda com o Galo, o incrível Hulk, não passa não, Hulkão. Ele só tentou, né, pai? Achou que era fácil, que era um goleiro qualquer, mas mal ele sabia que o Garrão estava ali. Que defesa, hein, mano? Olha só onde a bola estava indo e ele foi buscar, véi. Ainda o Galo com o Otávio, vai sobrando para a gente. Volta essa com o Garra, aí o Hulk tá, ah, mano, você tá achando o que, Hulk? A gente não tem medo, não. Alan Souza e o Igor Gomes, mais uma para o Hulk. Encaixamos, pai. Ele chutou, não saiu tão forte, mas a bola era colocada. Vai sobrando para o Hulk, rolou ela para o Alan Souza. O Galo pressiona cada vez mais, a torcida vai empurrando o time. Igor Gomes, não passou, o Garra já segura e sai jogando. Agora a gente tirou onda com o Hulk e nesse ângulo aéreo vai dar para perceber. Ele chutou, o Garra defendeu e ficou esperando para depois pegar. Mano, dá para acreditar numa vitória, hein? Dá para sonhar numa vitória. Vamos lá, toca. Que bola, que bola, que bola! Meteu na rede! É gol, é gol do Grêmio! O Garra segurou todos os chutes do Hulk, foram três no total, dois difíceis. Mano, a gente segurou lá na defesa, só faltava o ataque funcionar e ele funciona. No finalzinho do jogo, faltando um minuto para acabar. Juizão ia dar mais um ataque e o Grêmio recupera a sua rifa. Acabou, pai! Grande vitória fora de casa diante do Atlético Mineiro. Bora pegar o Flamengo agora na última rodada do primeiro turno e ganhamos finalmente a número 22. Olha só o estilo dele aí de camisa cinza. Aí o Pedro tabela com o Torres, deve ser contratação nova. Ayrton Lucas, pula, quieto, agarra! Pegamos do Vitor Hugo, jogadaça do Mengão, mas aí tem paredão para defender. Olha só a inversão. O Ayrton Lucas já dá um biquinho, o Vitor Hugo bate e o Garra defende. Comemora, hein? E comemora danado. Batida curtinha, Ayrton Lucas. Nossa, mano, na primeira trave ali. Sobra ainda todo mundo do Flamengo, até o Davi Luiz está por ali. Caprichou, mandou. Passou perto. Pedro vai girando, vai chegando, vai batendo. Garra! Pegou, 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 pegou. Ele está doidinho. Eu quase falei o nome dele agora, velho. Foi por isso aqui. Mas a gente ainda vai revelar o nome e o time do coração desse paredão. A Rascaeta vai mandar na baguncinha. Vamos, sai socando a bola. Está demais, hein, mano? Eu acho que é o melhor início por um clube da nossa carreira. E olha que a gente já teve três. Pegamos! Pegamos, meu paredão. Mais uma. A gente vai ter uma nota histórica desse jeito, se continuar segurando a pressão que o Flamengo está imprimindo. O Pedro já manda de longe e ela passa na esquerda. 33 minutos só da Flamengo. E olha só as opções aqui tão boas ali pelo lado esquerdo do nosso ataque. Enfiada de bola para o Pedro. Já vai infiltrando, tocando. Ficou sozinho. Perdeu. Ele errou o chute. Tremeu diante do nosso paredão. Que chance teve. Olha só. Mano, essa até minha avó faria, sinceramente. Arrascaeta. Que que é isso? Tá, velho, hein? Ayrton Lucas com a posse de bola. Vai encarar. Vem no mano a mano. Cruzamento. Boa, Kahneman. A sobra aí. Tirou mal. Que isso? Deu de graça para o Flamengo. Tira mais uma agora sim. E o segundo tempo continua como terminou o primeiro. Com o Flamengo no ataque. Já são seis finalizações. Tem agora mais uma do Pedro. Hoje não. Hoje não. O Gabigol deve estar no banco. Vem bola. Vem segurando firme e forte o Garra. Vamos sair agora na direita. Enfiada de bola. A bola Pedro sozinho. Sozinho. Manda longe. Aí vamos dar uma dura na defesa também. Porque tá complicado. Olha só. O Davi Luiz que ganhou lá. Começou a jogada ali na defesa. Em três passes o Pedro ficou cara a cara com a gente. Mais uma pra ele. Olha a facilidade que tá chegando. Bola pro Arrascaeta. Pediu o pênalti. Seguiu o lance. Batida em cima de todo mundo ali. Nem sei se era do nosso time ou do Flamengo. Vai sobrando mais uma pro Everton Ribeiro. Pegamos a décima finalização do Flamengo. É o recorde da nossa carreira. E tem falta Davi Luiz. Bate ela curtinha pro Gerson. Flamengo a cada instante vai botando mais jogadores ali próximos da nossa grande área. Felipe Luiz com Vitor Hugo. Aí não pode né véi. Tem que sempre manter o fechamento. Boa, boa. Tirou mas sobrou. O juiz deu vantagem pro Mengo. Aí o Rian Luca. O garoto da base. Prepara pra chutar. Eram dois do Grêmio em cima dele. Hoje não mano. Hoje não. Tá perto dessa bola que a pressão tá ali em cima. Do jeito que tá. A gente não finalizou hora nenhuma né mano. Tá melhor o empate. Vai lá garra. Vamos time. Bate pra frente. Acaba essa parada. E estupenda a atuação do nosso paredão. Só do Pedro a gente pegou 3, 4. Dele do Arrascaeta. O Gabigol não jogou. Mas se jogasse também não passava mano. 10 chutes a gente pegou os 10. 10 chutes. E ele ainda teve nota 7. O craque do jogo ao lado do Davi Luiz. Mas é brincadeira né. Deixar o Davi Luiz ser o MVP ao invés do Garra. Vamos considerar que sim. Ele foi o melhor em campo. Isso aí a gente não tem dúvida. Com o fechamento dessa primeira. Oi. A gente manteve a oitava posição ali. Martamos no bolo hein. 3 pontos do quarto colocado. Seguramos o Flamengo também. Porque se perdesse ali os caras subiam. E conseguimos mais uma habilidade especial. Esse é o passe na medida. Vamos correr atrás de mais uma. A gente pode ter 10 no máximo. A malícia permite que os jogadores cavem em falta né. Mas não é a nossa boa. Vou treinar a reposição alta de goleiro. Que também ajuda bastante. E são 67 dias. Para quem está curioso. Seguimos com 7x7 de overall. E temos essas habilidades. Chute longe. Precisão à distância. Passe na medida. Reposição baixa. E arremesso longo de goleiro. Especialista em bater e pegar pênaltis. E ainda a liderança. Para nos tornarmos um dia capitão de algum time. E seguimos nessas habilidades. Justamente para virar um cobrador de falta no futuro. Bora agora com a Chape. Depois tem o CRB. São os dois jogos que eu disse que a gente tem a obrigação de vencer. Caso a gente queira lutar realmente pela Libertadores. O Soares segue no banco. O treinador está bancando ele ali. O Diego Souza que está de titular. Recebeu essa no mano a mano. Tirou do goleiro. Mas tirou demais. Bola bate na trave. Trabalhando jogada agora na esquerda do nosso ataque. Bola enfiada. Parece que é o Ferreirinha. Cruzamento para o Diego Souza. Está dentro. Está dentro com uma falha assombrosa do goleiro João Paulo da Chapecoense. Olha o que acontece. Diego Souza é verdade mano que estava bem a queima roupa. Mas eu acho que dava para defender. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Tem mais uma posse de bola aí para o Grêmio. Vem trabalhando essa. Abriu novamente pela esquerda ali. Está funcionando. Bola na área. Diego Souza. Dessa vez o zagueiro atrapalha. Mas temos escanteio. Já estourou inclusive o tempo de acréscimo. Então vamos chegar à próxima guerra para ver essa jogada. Está dentro. Bola na rede. É do PP. Revelado pelo Flamengo. Ele chega. Ele bate para a rede. Não é aquele PP que jogou pelo Grêmio lá e depois foi vendido. É o PP do Flamengo. Aí a Chapecoense chega no início do segundo tempo. Marquinhos. Que isso. Soltamos ali. Mas foi o nosso camisa 12 que tirou essa aí em cima da linha. Segue a pressão ali. O Grêmio se safa agora. Aí está o Perotti no mano a mano. Bateu. Spalma. Agarra. Ele defende mais uma. E já vem com o pai aqui. A gente vai fazer uma saída de bola maneira. Marcação está apertando. Mas o Garra abre lá na direita. Foi na nossa abertura de jogada ali que deu o ataque do Grêmio. Bola para o Diego Souza. Dominou. Mandou. Hum. Pegou mal. Outro ataque do Tricolor Gaúcho. Tem que caprichar. Fez o giro. Olhou. Diego Souza. Finta para lá. Para cá. Bate na trave. Mais uma que ele acerta a trave. Definitivamente é a melhor partida do nosso ataque mano. Duas bolas na trave. Duas na rede. Vai sobrando o Grêmio. Já estourou o tempo de acréscimo. Aí o Garrinha vem. Vai. Vai. Rola para o pai. Rola para o pai. Prepara na canhota que é a boa. Mas não é tão boa assim não. Enchi a barra demais. Fim de papo. Vencemos mais uma. Primeira parte do nosso objetivo que era vencer os dois últimos jogos desse vídeo. Deu certo. Agora vamos ver o CRB. E olha só. Gramado está meio castigado. Está lembrando os tempos de Botafogo e de Ribeirão Preto. CRB começa na pressão ali com o Selmo Ramon. Vai ganhando. Rolando. Demer. Aí eles tocam bem hein cara. Conhecem o Gramado que é ruim. Mas eles estão bons no passe. Bola lançada para o Michael Douglas. Defesa do Grêmio afasta ainda sobrando para o time de Alagoas. O CRB tem o Garra ali ó. Garra é o nome da torcida deles. Se eu não me engano a torcida organizada. Mas de certa forma fizeram uma bandeira aí para a gente. Vamos tratar como se fosse isso. Bola na área. Vem mais uma. Dominou. Sobrou para o Gun. Ex-jogador ídolo do Fluminense. Ele ainda está jogando bola até hoje. Aí tem jogada. Está fluindo. Vamos Luizito. Ganhando a chance novamente como titular. Nossa. Agora. Agora senti firmeza dos tempos de Barcelona hein. Mandou essa na gaveta. O goleirão foi buscar. E já estamos aí no segundo tempo. Vem o Grêmio. Bora time. Concentra aí que uma vitória que é mega importante. Ah. Ela foi para fora. E é o CRB que desce agora. Matheus Ribeiro vai correndo para a linha de fundo. Tem uma opção ali ó. De fora da grande área. E é essa mesmo que ele toca. Mas o cara comeu mosca. O Cristaldo já veio desarmando. Pede aqui o Jeromel toca. Vamos tentar fazer a ligação lá no nosso atacante que é o Soares. Cara perdeu ali a bola. No CRB vai ter contra-ataque. Luizito ou Soares. Só ele. Só ele. O goleiro e Deus. E a bola também. Lá dentro. É do Grêmio. Conseguimos no contra-ataque. Depois o time do CRB. E total para o ataque. Aos 40 do segundo tempo. Finalmente o Soares desencanta. E olha. Segue ali a galera com o bandeirão escrito. Garra do lado ali esquerdo. E também do lado direito tem um ali de garra. Agora nessa câmera não dá para ver. Tem um CRB tentando. Bola atirada pela defesa. Vai mano. Volta com o pai. Volta. Nossa mano do céu. Ele quer me infartar. Olha onde ele manda essa bola. Olha lá. Olha o bandeirão do garra ali mano. No canto. Vai terminando a partida. A gente vai conseguindo mais uma vitória mega importante. Voltando aqui para o gol. Juizão. Já estourou o tempo. Termina essa bagaça. Juiz. Fim de papo. Désima primeira rodada. 100% no retorno. Em dois jogos. Duas vitórias. Subimos para pré-libertadores no momento. Passamos aí o Flamengo. O Atlético Mineiro. Estamos em sexto. E vamos que vamos. O sonho está muito próximo. Inclusive ali até a terceira posição. Porque o Corinthians só está um ponto na nossa frente. E olha a chapa e o CRB. O CRB inclusive caiu para a zona da degola agora. E a chapa está na última posição de fora. Agora temos o Cruzeirão Cabuloso. Depois Mirassol. E tem Grenal no próximo episódio. Tamo junto sempre. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem assistindo os canais de Geração Gamer. É nóis mano. E até a próxima. Má. 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 Obrigado.